Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu quero ensinar essa aula facinha aqui pra vocês. Então, vamos aprender a fazer um coelhozinho básico, né? Não com muito detalhe, mas que fique aquele coelho elegante, né? Que dá pra sua cliente aí usufruir com muita satisfação. Esse coelho aqui, ó, ele tem... eu cortei com 60 centímetros de largura. Aí eu já fiz a minha bainha aqui, ó, voltadinha, tá? Você só vai dobrar uma vez e depois mais uma vez. E aí vai ficar assim, ó, aí você vai passar a costura. E mais um interessante aqui desse vídeo é o acabamento que a gente vai fazer nele aqui agora. Que aí, no caso, eu não fiz a bainha nem aqui em cima e nem aqui embaixo. Então, eu vou aqui acertar. Eu estou aqui com duas faixas de tecido. Uma de... Quatro centímetros e meio e uma de dois e meio. Vou fazer esse... Esse barradinho aqui, ó. Vou pegar aqui essa faixinha. Vou dobrar aqui. Passar uma costura. Com meio pezinho de máquina. Bem, meninas, aí passamos aqui, ó, o nosso viézinho aqui, o nosso debrum. Aqui agora eu vou virar o lado, ó, do meu avesso. Vou pegar o meu direito, pôr de cabeça pra baixo. Aqui, ó. Coloquei aqui de cabeça pra baixo. Então, aqui eu vou dobrar. E vou colocar pra cima novamente. E vou começar a minha costura desse jeito. Com meio pezinho de máquina também, tá? Dá um retrocesso. Acertando beiradinha com beiradinha aqui pra ficar tudo certo. Chegando aqui no final, você vai dobrar também. Fez um retrocesso. Vamos tirar aqui o excesso de linha. E vamos virar tudo desse aqui pra... Antes, a gente vai passar uma costurinha aqui, ó. Pra rebater... Essa... 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 Vamos lá. Vamos lá. E agora eu vou aqui virar e vou fechar aqui, ó. Vou acertar aqui direitinho. Você pode ir no ferro passar, tá? Vai ficar mais certinho. Tira esses excessos de linha aqui, né? Se você quiser pode estar fazendo também um zigue-zague aqui antes, tá? Pra evitar tantos fios. Mas, como vamos rebater essa costura, então, vai ficar bem legal. Isso aqui, meninas, são apenas um detalhezinho, tá? Pra não deixarmos o clero com um acabamento tão simples. Então, você pode não gastar muito, mas também fazer um produto... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tô fazendo aqui no olho, a olho mesmo, tá? Mas se você é iniciante, eu aconselho... Deixa eu chegar vocês na sua perda. Eu aconselho você a passar o ferro antes. Chegou aqui, eu vou baixar do meu calcador, dar um reto acelerado para trás... E venho, em seguida, fazendo o meu acabamento aqui. E fechando. E aí? Ficou assim a nossa barrinhazinha desse coelho. Só mesmo pra dar um detalhe, tá? Eu achei que ficou super charmoso. E aqui em cima, eu vou trocar a minha linha. Vou utilizar uma linha dourada, porque esse kit tem essa composição de dourado, azul marinho. Então, eu vou usar esse dourado aqui como detalhe. E vou fazer um pontinho decorativo. Vou trocar o meu calcador. E vou utilizar o calcador N dessa máquina, tá? Que é o calcador para pontos decorativo. Essa máquina que eu estou usando é um SQ 9,100. E ela tem 100 pontos. Vou utilizar um ponto que eu já usei nos outros detalhes. Cadê ele, meu Deus? Que é o 60. Eu já usei esse ponto em outros... Pronto, eu botei no meu... Tá no 4 por 7. Eu estou fazendo aqui, gente, ó. Sem fazer o acabamento aqui. Mas só que eu já percebi aqui que não vai ficar tão legal. Vai ficar desfiando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Fechar realmente essa costurinha aqui em cima. Então, já comece fazendo isso, tá? Façam o acabamento. Pra depois fazer essa decoração. Tá? Então, eu vou aqui, ó. Dobrar. E vou fazer esse acabamento pra não correr o risco de ficar desfiando. Não é legal uma peça de bebê ficar desfiando. Então, eu vou trocar aqui novamente o meu calcador. Eu estava fazendo aqui a primeira vez com vocês, tá? Esse modelinho aqui. Mas, não vamos desistir. Eu vou primeiro passar essa costurinha de segurança, fazendo a barra. E depois a gente vem com a nossa decoração. Vou voltar lá ao ponto inicial da minha máquina. Não pode esquecer disso, tá? Porque cada ponto decorativo muda o calcador. E aqui na tela também, ele já vai falando pra você os tipos de calcadores. Mostrando, na verdade. Ó, aqui, ó. Como é uma costura grossa. Então, o que eu gosto de fazer? Eu dobrei, desci a agulha da minha máquina. E o que eu vou fazer? Vou selecionar o ponto 2 da minha máquina. Aumentar pra 3,5. Esse ponto 2 é um ponto de retrocesso, que serve pra se costurar bolso, pra pregar dos ladinhos, né? Pra reforçar, na verdade. E eu gosto muito de utilizar esse ponto, porque ele é um ponto ótimo pra dar esses acabamentos. Onde tem essas costuras grossas, ó, gente. Então, fica também um acabamento perfeito. E essa aí é uma dicasinha, tá? Que eu uso aqui. Foi... Eu tive essa ideia de utilizar esse ponto. E eu gostei, não parei mais. E aí, agora eu quero compartilhar com vocês, tá? Porque, às vezes, a gente fica se matando pra fazer um acabamento perfeito aqui, ó. E não sai perfeito quando você usa o seu ponto normal. Aí, agora eu vou aqui, ó, boto o meu ponto normal. A priori, eu desço a minha linha de novo. Dou dois pontinhos. E agora sim, eu volto para o meu ponto normal da máquina. Porque aqui é uma máquina doméstica, né, gente? Não é uma máquina industrial. Onde você já coloca o tecido e já sai costurando com mais facilidade. Aqui é uma máquina doméstica. Nós temos que ter mais esses... Esses cuidados, né? E também, no caso, descobrir essas dicas. Pra facilitar nossas vidas. Onde você já coloca o tecido e 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 o tecido. Quando chega aqui no final, aí eu pauso. Antes de chegar na costura grossa e volto a colocar o meu ponto, selecionar o meu ponto de reforço. Boto três e meio e pronto. Não precisa mais dar retrocesso, nada, gente. E aí, está feito o acabamento, ó. Sem... Nenhuma dor de cabeça. Agora sim, eu vou trocar aqui a linha novamente. E vou fazer... E vou fazer... Esse acabamento aqui. Nessa fralda. Fralda não, desculpe. Nesse coero. Troca de calcador. Seleção do ponto. Eu acho... Eu vou mudar esse ponto. Eu vou pegar um ponto... Cinquenta e quatro. Bem lindinho que tem aqui. Vou colocar o meu maior número também. E lá vamos nós... Fazer essa costura aqui. Esse ponto do latim. Ó. Na parte grossa, geralmente, né? Ele pega um pouco. Você vai ter que dar uma... Uma seguradinha na sua linha pra trás, ó. E puxar um pouco mesmo. Pronto. Passou a parte grossa. Eu tô ainda puxando, tá, gente? Pra ajudar a máquina mesmo. Então, meninas. Terminamos aqui, ó. Aproveitei e coloquei minha etiqueta. E ficou assim, ó. O nosso coero. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, aproveita. E... É... Pra curtir esse vídeo, tá? E compartilhar também com as amigas, né? Que vocês possam estar, sim, né? Me ajudando... A fazer esse canal crescer, né? E que esse conteúdo alcance mais pessoas. Pois... Pessoas precisam de Deus. E pessoas precisam de pessoas. Então, estamos aqui... Para nos apoiarmos. Aguardo... É... O comentário de vocês. E até mais. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tchau. 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 Tchau.